Ninguém mais se sente seguro em Brasília. São inúmeros os casos de crimes e violência no plano piloto e principalmente nas outras cidades do DF. Quase todo mundo tem uma história para contar. Uma coisa que eu não esqueço é do assalto do meu filho, né? Que tiraram o meu filho do carro, botaram a arma, botaram o meu filho deitado no chão, pegaram o carro. E a gente aqui, a gente não é visto, né? O governador, ele não vê a samambaia. Então nós trabalhamos assim, nós presos com o ladrão solto. Nós não podemos continuar com as pessoas sem poder andar nas ruas, os comerciantes fechando as suas lojas por falta de segurança, as crianças sem poder brincar nas praças. A gente não vê uma viatura. A gente conhece um policial porque a gente sabe que é, mas se fosse para não conhecer, que a gente não vê na nossa quadra aqui. O DF está em sétimo lugar no país em taxas de homicídios. É o quinto em homicídios de jovens e terceiro em assassinatos de mulheres jovens. Só no último ano, os roubos aumentaram em 50%. Nós temos que ter policiamento ostensivo, com polícia das ruas a pé, de motocicleta, de viaturas, uma polícia bem equipada, uma polícia bem treinada, uma polícia motivada. Nós não podemos admitir que... Para poder o vagabundo chegar e tirar o que é seu, não, cara. O vagabundo chegar e tirar o que é seu, na cara do você não pode rar e você perde a sua vida. Mas eu entendo também que segurança é prevenção. Tanto as políticas sociais, as políticas para a juventude, políticas de cultura, de esporte, de lazer, mas também a iluminação das cidades, limpar os matagás, limpar os terrenos baldios. Os assaltos aí, Rodrigo, eles tomam um celular dos filhos da gente aí, compram uma pedra de crack, que é 6 reais, se eu sei até o preço. Olha, essa questão do tráfico. Nós temos que combater de forma rigorosa o tráfico no DF e no entorno. Temos que integrar as polícias do Distrito Federal e do entorno, porque senão o traficante fica lá no entorno e a droga entra no Distrito Federal pelas diversas fronteiras. Mas temos também que tratar do dependente químico. Hoje o crack virou epidemia no Distrito Federal. E temos que tratar da pessoa que é viciada com clínicas públicas de atendimento gratuito, conveniando com clínicas particulares, mas, ao mesmo tempo, também cuidando das famílias. Não tem um governador que governa, que ajuda a segurança, que dá um apoio. A política de segurança é a presença da polícia nas ruas e um governador que tenha autoridade, um governador que tenha comando, que traga para si a responsabilidade de comandar a segurança pública e, ao mesmo tempo, que tenha sensibilidade para compreender que é responsabilidade do governo proteger as pessoas. Como você vai fazer isso? Investimentos em inteligência, tecnologia e informação. É um tripé importante na segurança pública moderna. A inteligência é para isso. A inteligência é para identificar com antecedência quem são os criminosos, quem são as quadrilhas, como elas atuam para que a polícia possa atuar antes do crime. Porque na hora que você começa a prender, que você começa a evitar, que você prende a quadrilha antes dela atuar, as pessoas começam a perceber não, está mudando. Eu assumo aqui um compromisso com vocês. No meu governo, não haverá interferência política na Secretaria de Segurança Pública. As pessoas serão indicadas na área de segurança pelo mérito. Pessoas que já tenham prestado serviços, que entendam da área de segurança pública. Porque a segurança pública trata da vida das pessoas. Não haverá interferência política na área de segurança pública no meu governo. Anote aí. É preciso renovar Rolenberg Governador Atitude para mudar